Está quase acabando o primeiro dia de provas do vestibular da UFSM e nós encontramos aqui uma família que veio de Jaguari acompanhar uma candidata que está prestando o vestibular para fisioterapia. Como é que é seu nome? É Marta. Marta, tu és a mãe da Caroline, né? Então, como é que está o coração de mãe agora nessa reta final? A mil, né? A mil. Acho que a gente fica até mais nervosos do que eles, né? Que estão lá dentro fazendo vestibular. Mas, vamos ver, né? Sejam o que Deus quiser. E na tua opinião, qual é a importância, né? De vir aqui e trazer todas essas pessoas, né? Para dar um apoio para a tua filha. Ah, é bom, né? Eles saberem, eles estão lá dentro, daí eles, eu acho que fico mais seguro, né? Sabendo que a gente está aqui fora esperando eles, né? Pelo menos isso a gente pode fazer por eles, que infelizmente a gente não pode entrar lá dentro e fazer a prova por eles, né? Senão, eu acredito que qualquer mãe, qualquer pai faria isso. Está ansiosa, então, para sair daqui a pouquinho? Ela está chegando. É, estou ansiosa, né? Mas é como sempre, assim, ela já tinha feito outros dois anos, mas dessa vez, assim, ó, eu acredito que ela vai se sair bem nos outros dois anos passados. Não, ela não obteve a média exata para entrar em odonto, aí dessa vez ela optou por fisioterapia, que ela gosta muito. Então, eu acredito, sim, que ela vai ser uma das últimas a sair ali, mas vamos ver, vamos ver o que vai dar, né? Na expectativa, então. Tá bom, boa sorte. Tá bom, obrigada. Vitória Alondro para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Música 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 Música